Levanta a mão e grita o quê? Do quê? Fica levanta a mão caralho! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Ai que saudade que eu tava da lei do filho! Ouvinte do DJado... É ele mais, vai! Ei, 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 ei! Praça da Sina Primeira e praça do Sabra da Feste e grita a zona! Leste! Leste! Praça do Sabra da Feste e grita a zona! Leste! Leste! Gol! 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 Bota ele, caralho! Ah, ah, ah! Rima! 3, 2, 1, viva! 3, 2, 1, tempo e seu tempo já deu! Porque agora truta, aqui você morreu! Cê é o Depai, mas não é notório! Depai, defilho, defilho do Espírito Santo! Amém no seu velório! Ah! Vem fazer, só que cê não vai arrumar que eu vou te bater! Meu tempo já foi, demorou, eu vou dizendo! O meu tempo já foi, mas com vocês tempo eu tô perdendo! Ah, então perca seu tempo! Se você tá jogando fora, eu só lamento! Tempo é tipo relógio, Cássio, camarada! E a gente é Cássio na defesa, porque aqui não passa nada! Firmeza, essa é forçada! Mas meu parceiro agora nós te quebra! Porque cê sabe bem que não adianta nada! Se não tiver a zaga, infelizmente o Cássio arrega! Mesmo sendo correntiano! Não, mano, você é a rega! Já aprenda a contar os versos, senão só arremete merda! Ele não sabe contar, e aí eu sou o verdadeiro! Nós até é o Cássio, isso daqui é só frangueiro! É! Não é frangueiro, é MC! Por isso que agora eu te bati no style free! Quer me falar de Cássio? Na improvisação, eu sou piquiura aberto, artilheiro do timão! Vem de corpo aberto, meu camarada! Enquanto cê tá de mente fechada! Não importa que você tá aberto, pode passar! Se tá abertura na defesa, é fácil de passar! Mas só jogando fica osso, porque o Cássio tá no pulso e vocês dois que tão no bolso! Diferentemente! Aí meu parceiro, o papo é reto e eu tô na linha, a chapa fica quente! Parando pro primeiro! O que é 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 o Bashqira? Que é um rosto de rima? Vamo aí pro ordem de rima! Barulho quem gostou da cima de Basque Riagem! Oh! Barulho quem gostou da cima de De Pai Magrão! Ooooo! Musque Riagem! Boa! Bashqira e de Rima! Glória! Ooooo! O que é a batalha boa, grito o quê? Aê, olha o bicho, olha a qualidade, ele sempre senta, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão O que vai morrer, vai matar, vai matar, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai matar, sangue, sangue O que vai escorrer, sangue, o que vai morrer, assim ó, rima de três, dois, um, rima O que vai pra filho, de filho pra neto, de onde nós vem o que cria é disciplina E nós mantém o papo reto, mais perdido do que um certo Aê pai, você tem muito o que aprender, que a vida ainda é um feto É pai e filho, nenhum trouxe a ser feliz, porque a árvore gene é lógico e eu corto na raiz Eu tô no seu bolso, mesmo guardado, ainda sou um bem valioso Um bem valioso que não vale de nada, infelizmente agora a sua rima é propagada Corta pela raiz, aqui você é um fodido, cortando pela raiz, eu sou um fruto proibido Proibido você é, mas sinceramente, parceiro, você já perdeu Você caiu da árvore, porque você é um Z, porque tava estragado, não porque amadureceu Seu culpado não sou eu, porque amadurecendo ou não, nós devemos ir feliz, parceiro Enquanto o beat passa é por um triz, você é um puto podre que não sabe qual que é a raiz Ele é um fruto proibido e falou que nós tá no bolso, eu acho que quem tá no bolso aqui é esses moços Fruto proibido, você se fudeu, porque a maçã não tá no seu bolso, acho que ela tá no meu A maçã tá no seu bolso, cai pro ringue, não adianta no seu bolso que hoje você perde o PMC xingueringue, já é Vai embora meu parceiro, essa não é sua atmosfera Você tenta ganhar, mas não repercute, já que você é xinguilingue, hora H, você deu chute É aí que não passou, a taça que cai, nós é original, o gírio em nosso é Paraguai Alas e alas e alas, segue, por ordem de rima, barulho quem gostou das imagens de Pai Magrão Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Pai Magrão A ilustre no列s É aqui para o Católico É aqui pra hora É aqui pra hora É aqui pra hora É aqui pra hora Eu acho que é em diese charitable Obrigado